A mulher que eu tanto amo na vida Nesse instante está tão longe de mim Sua ausência em minha vida me apavora Me deixa num desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltará nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho Só me resta de tristeza Vou ver Com a dor amarga desse adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltará nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza Vou ver Com a dor amarga desse adeus Com a dor amarga desse adeus